Trufas de Chocolate Negro Esta é mais uma sugestão que poderão oferecer aos vossos amigos Colocarem frasquinhos de vidro Ou colocar num bocadinho de papel, num embrulhinho de papel selofane Com uma bonita fita, com uma etiqueta Ou até numa caixinha para oferecerem Ou então, se não quiserem oferecer, fica muito bonito Para colocarem na vossa mesa de Natal e partilharem com os vossos familiares Eu fiquem-lhe desse lado que eu conto-vos tudo já a seguir Então, o que é que vamos precisar para as nossas trufas? 200 gramas de chocolate para culinária Este tem 50% de cacau 100 ml de natas A proporção do chocolate com as natas É baixo chocolate que natas Portanto, 200 gramas de cacau, 100 ml de natas Se for 100 gramas de cacau, são 50 ml de natas Se quiserem aumentar a receita É só fazer os cálculos Pronto, isso fica depois ao vosso critério Mas esta quantidade de chocolate e nata Já dá algumas trufas Que acho que são suficientes Depois vamos precisar também do chocolate em pó Um tachinho para aquecer as natas E eu vou colocar também um bocadinho de essência em pó Vou colocar meia colher de chá Portanto, a primeira coisa a fazer É colocarmos as nossas natas Aquecer Não precisam de ferver É mesmo chegando ao ponto Em que está a começar a ferver E desligar o lume Vou colocar o fogal Para aquecer as nossas natas Não convém ferver Ora, as natas já aqueceram Agora vamos colocá-las em cima do chocolate Que já está perto Então vou colocar as natas bem quentes Em cima do chocolate Vamos deixar aqui uns minutinhos só E depois vamos mexer Vamos mexer então Para ficar homogéneo E depois vamos mexer Vamos mexer Vamos lá. Agora, com o calor residual das natas quentes, o chocolate acaba por derreter. A mistura está bem homogénea. O chocolate já se fundiu com as natas. Eu vou, então, colocar meia colherzinha de chá de inserça de banho, só para dar um palandar. Assim. Agora, vou colocar isto neste prato, porque é mais fácil para colocarmos a solidificar. Agora, vamos lá. Agora, vou colocar um bocadinho de película aderente. E vamos levar um bocadinho ao frio, um bocadinho, quer dizer, cerca de uma hora. Que é para depois fazermos, então, as trompas. Como bem que elas estejam bem solidificadas. Colocar o papel em contacto com o chocolate. Uma hora no frigorífico e depois voltamos aqui para fazermos, então, as nossas trufas. Agora, o chocolate está bem riginho. Tenho aqui também cacau em pó. Cacau este para fazer ter chocolate em pó. E vou passar depois as trufas pelo chocolate. Cacau este para fazer o chocolate. Vamos lá. As trufas ficaram prontas, estão aqui, estão óptimas, aliás eu já preparo. E isto é mais uma sugestão de Natal, como eu vos expliquei no início do vídeo. Podem colocar uma queixinha num saquinho de slow farm, num frasquinho e oferecer aos vossos amigos. Ou então colocarem as trufas em bolsar a vossa mesa de Natal, junto com todas as outras iguarias desta época. Foi mais um vídeo aqui do meu canal, da minha cozinha para a vossa, com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloquem aí nos comentários. Digam-me o que é que vocês acharam. É bom ouvir o vosso feedback. Para quem está desse lado, é não ouvir a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre este tipo de conteúdos. E por hoje despeço-me. Este é o penúltimo vídeo. Ainda vai sair mais um vídeo do nosso especial Natal. Fiquem ainda ligados e depois não se esqueçam que depois, na próxima semana, virá o nosso especial Passagem do Ano, com algumas sugestões para a vossa Passagem do Ano. Despeço-me com muita amizade e com muito carinho. Encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho